Por que você escreveu seu nome, Pab? Porque nós temos uma lição divertida para aprender hoje E é sobre todos nós Meu nome é Bob e Bob é um substantivo Eu sou um trem e um trem é um substantivo O que é um substantivo você perguntará Deixe-me mostrar e não será uma tarefa Um substantivo, um substantivo, algo especial eles trazem Pra nomear uma pessoa, um lugar ou uma coisa Deixe-me apontar alguns substantivos pra você Vai ser uma atividade divertida para fazer Nova York, meus amigos, com suas torres altas Holanda, oh Holanda, com suas lindas flores Parque é um lugar com muito pouco som Esses são lugares e eles são substantivos Um top loco que gira ao redor Uma linda boneca que usa uma coroa Um sino de ouro que faz um som Essas são todas coisas e elas são substantivos Jill e Jack adoram comer Paul e Mary que parecem tão arrumadas E o pequeno Johnny que nos ajuda quando estamos embaixo Vocês são todas pessoas e portanto substantivos Um substantivo, um substantivo, algo especial eles trazem Pra nomear uma pessoa, um lugar ou uma coisa Deixe-me apontar alguns substantivos pra você Vai ser uma atividade divertida para fazer Vamos lá agora, vamos jogar um joguinho Eu vejo uma palavra e vocês dizem o seu nome É um substantivo, vocês terão que contar Não se preocupem, não terão que soletrar Ok, Bob, estamos prontos A gangorra, um substantivo O canário amarelo O substantivo, correto O guarda, um substantivo Grama, substantivo Grande e profundo o mar da Arábia Colorida e livre esta bela abelha Substantivo, substantivo, substantivo Eles estão por toda parte Não há um lugar onde não os possa encontrar Um substantivo, um substantivo, algo especial eles trazem Pra nomear uma pessoa, um lugar ou uma coisa Deixe-me apontar alguns substantivos pra você Vai ser uma atividade divertida para fazer E aí Espero que vocês aproveitem as lições de hoje, crianças Temos mais para aprender e muita mais diversão para termos Então, até nos encontrarmos novamente Adeus! Ei, crianças! Vamos aprender diferentes tipos de saudações hoje! Diga oi, diga oi Quando você conhece alguém, diga oi E você também pode dizer Olá, como vai você? E como respondemos? Vou bem, obrigado! E como você está? Bom dia, bom dia De manhã, diga bom dia Quando você quer cumprimentar Qualquer um que você encontre E como respondemos? Nós respondemos Bom dia! Bom dia! Boa tarde, boa tarde Boa tarde, diga boa tarde Quando você quer cumprimentar Alguém que você conhece E como respondemos? Nós respondemos Boa tarde! Boa noite, boa noite Quando você está saindo, diga boa noite Quando é tarde, quando é tarde Quando é tarde, no dia ou noite É o que você diz E como respondemos? Nós respondemos Boa noite! Adeus, adeus Quando você está saindo, diga adeus Isso é só o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? E como respondemos? Nós respondemos Vejo você em breve Obrigado, obrigado Quando alguém faz algo por você Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? E como respondemos? Nós respondemos Não tem de que Prazer em conhecê-lo Prazer em conhecê-lo Quando você conhece Quando você conhece Quando você conhece alguém Quando você conhece alguém pela primeira vez Isso é o que você diz Qualquer hora do dia E como respondemos? Prazer em conhecê-lo também Espero que vocês tenham se divertido Aprendendo as saudações Vejo vocês em breve, crianças Oi, crianças Vamos brincar com os lápis de cor Vamos escolher uma cor Olha, temos a cor azul Coloque o lápis no papel E pinte um lindo céu Parece tão bonito Não acha Você não ama a cor azul Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha, temos a cor vermelha Coloque o lápis no papel E pinte uma linda rosa Parece tão bonita Não acha Você não ama a cor vermelha Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha, temos a cor amarelo Coloque o lápis no papel Coloque o lápis no papel E pinte uma estrela cintilante Parece tão bonita Não acha Você não ama a cor amarelo Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha, temos a cor verde Coloque o lápis no papel Coloque o lápis no papel E pinte um lindo campo Parece tão bonito Não acha Você não ama a cor verde Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha, temos a cor de rosa Coloque o lápis no papel E pinte alguns algodões doces Parece tão bonitos Não acha Você não ama a cor de rosa Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Vamos escolher uma cor Olha, temos a cor violeta Coloque o lápis no papel E pinte um vestido de princesa Parece tão bonito Não acha Você não ama a cor violeta Esta é uma das cores Da nossa caixa de lápis Oi, crianças Vocês têm um sonho favorito? Eu tenho muitos Chocolate, baunilha, sorvete de morango Estes são meus sonhos favoritos Remando num barquinho Estes são meus sonhos favoritos Ganhar um jogo com o tio da minha cidade Estes são meus sonhos favoritos Assobiando a minha canção favorita Estes são meus sonhos favoritos Eu tenho um sonho Eu tenho um sonho Quando vou dormir Eu esqueço se eu durmo em sono profundo Mas se eu sonhar Um sonho muito bom Muitas vezes me lembro E conto para todas as pessoas A minha família Chocolate, baunilha, sorvete de morango Estes são meus sonhos favoritos Remando num barquinho Rio abaixo Estes são meus sonhos favoritos Ganhar um jogo com o tio da minha cidade Estes são meus sonhos favoritos Assobiando a minha canção favorita Estes são meus sonhos favoritos Vamos contar as garrafas azuis Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez Dez garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Nove garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Nove garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Oito garrafas azuis ficaram na parede Oito garrafas azuis em pé na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito Oito garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Sete garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Sete garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Seis garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Cinco garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, cinco Garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Quatro garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Quatro garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Três garrafas azuis ficaram na parede Um, dois, três, três garrafas azuis em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Uma garrafa azul ficou na parede Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Uma garrafa azul em pé na parede Todas alinhadas estão brilhantes e altas Uma garrafa azul caiu por acidente Não há mais garrafas azuis na parede Oi crianças, não está um dia adorável? Vamos fazer uma lista com todas as pequenas coisas que amamos Salpicar várias cores, misturá-las em um livro de colorir Fazer caras no espelho, rindo de como todos ficamos Colocando meus sapatos favoritos Saltando como os canguros Estas são algumas das pequenas coisas que amamos Algumas coisas podem parecer bobas Mas quando nós lembramos mais tarde Sentiremos a falta daqueles tempos Tentando pegar a luz do sol através das janelas Olhando pro céu e apontando pra todos os aliens Colocando meus sapatos favoritos Saltando como os canguros Estas são algumas das pequenas coisas que amamos Nós esquecemos tantas coisas com as quais nos divertimos Então sempre as escrevo no meu pequeno diário Cortando as fotos de nossas revistas favoritas Mergulhando sabonete Mergulhando sabonete na água Fingindo serem submarinos Colocando meus sapatos favoritos Saltando como os canguros Estas são algumas das pequenas coisas que amamos Você gostou da minha lista do que amamos? Me escreva sobre suas pequenas coisas favoritas Tchau, tchau! Tchau, tchau! Oi, crianças! Deixe-me cantar-vos a canção sobre a ponte de Londres A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Com sua comadeira e argila Madeira e argila, madeira e argila Com sua comadeira e argila Minha linda senhora Madeira e argila Madeira e argila irão sair Irão sair, irão sair Madeira e argila irão sair Minha linda senhora Construa com tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Construa com tijolos e argamassa Minha linda senhora Tijolos e argamassa Tijolos e argamassa Não vão ficar Não vão ficar Tijolos e argamassa Não vão ficar Minha linda senhora Construa com ferro e aço Ferro e aço Ferro e aço Construa com ferro e aço Minha linda senhora O ferro e aço Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão Dobrarão e curvarão O ferro e aço Dobrarão e curvarão Minha linda senhora Construa com prata e ouro Prata e ouro Prata e ouro Construa com prata e ouro Minha linda senhora A ponte de Londres está caindo Está caindo, está caindo A ponte de Londres está caindo Minha linda senhora Oi crianças Vamos ver a Maria e seu cordeiro Maria tinha um cordeirinho Um cordeirinho Um cordeirinho Maria tinha um cordeirinho Branco como a neve E para onde Maria fosse Maria fosse Maria fosse E para onde Maria fosse E ao cordeiro também Ele a seguiu Para a escola um dia Para a escola um dia Para a escola um dia Ele a seguiu Para a escola um dia Que era contra as regras Ele fez as crianças rirem e brincarem Rirem e brincarem, rirem e brincarem Ele fez as crianças rirem e brincarem Ao verem um cordeiro na escola Então a professora o expulsou O expulsou, o expulsou Então a professora o expulsou Mas ainda ficou por perto E o cordeiro saltou e pulou Saltou e pulou Saltou e pulou E o cordeiro saltou e pulou Até Maria aparecer Porque o cordeiro ama tanto Maria Ama tanto Maria Ama tanto Maria Porque o cordeiro ama tanto Maria As crianças perguntaram O que Maria ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro Ama o seu cordeiro O que Maria ama o seu cordeiro E a professora respondeu O que Maria ama o seu cordeiro Tickety-tickety-tack, Maus, mit Bob, der Bahn. Tickety-tickety-tack, die Maus rennt auf die Uhr. Die Uhr schlägt eins, die Maus rennt heim. Tickety-tickety-tack, Tick-tack, 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 Tick-tack. Tickety-tickety-tack, die Maus rennt auf die Uhr. Die Uhr schlägt zwei, die Maus springt vorbei. Tickety-tickety-tack, Tick-tack, 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 Tick-tack. Tickety-tickety-tack, die Maus rennt auf die Uhr. Die Uhr schlägt drei, die Maus ist frei. Tickety-tickety-tack, Tick-tack, 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 Tick-tack. Tickety-tickety-tack, die Maus rennt auf die Uhr. Die Uhr schlägt vier, die Maus ist hier. Tickety-tickety-tack, Tick-tack, 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 Tick-tack. Tick-tack, Tick-tack. Tickety-tickety-tack, die Maus rennt auf die Uhr. Die Uhr schlägt fünf, die Maus hat Strümpf. Tickety-tickety-tack, Tick-tack, 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 Tick-tack. Tickety-tickety-tack, Tick-tack, 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 A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva e a derrubou Já passou a chuva, o sol já vem surgindo E a dona aranha continua subindo E a dona aranha continua subindo Você ouviu a história dos três ratos cegos? Três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Vejam como correm Vejam como correm Correram atrás da mulher do fazendeiro Que cortou suas caudas com uma faca Você já viu algo assim na vida Como os três ratos cegos Como os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Foram ver os seus olhos Foram ver os seus olhos O médico lhes deu uns óculos novos Os ratos puderam ver tudo muito bem Agradeceram ao médico e disseram adeus Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Voltaram pra sua casa Voltaram pra sua casa Correram atrás da mulher do fazendeiro Que gritou e fugiu pela sua vida Os ratos esconderam a sua faca Os três ratos cegos Três ratos cegos Três ratos cegos Compraram alguns remédios Compraram alguns remédios Colocaram um creme E cantaram uma canção E as caudas cresceram bem fortes e longas Ficaram todos felizes E viveram pra sempre Os três ratos cegos Que história engraçada Até a próxima Eu sou o trem das formas Senhor cegos Senhor quadrado Senhor quadrado Senhor quadrado Senhor quadrado Bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados E seus quatro cantos também Senhor quadrado Senhor quadrado Bom dia, como está você? Cuide de seus quatro lados E seus quatro cantos também Senhor quadrado Senhor triângulo Triângulo Você igual a uma pirâmide Se junte ao meu trem Como o Senhor quadrado fez Senhor triângulo Triângulo Você igual a uma pirâmide Se junte ao meu trem Como o Senhor Quadrado fez Senhor Estrela, Senhor Estrela Para o céu está a olhar Seus amigos pela noite Vamos no alto encontrar Senhor Estrela, Senhor Estrela Para o céu está a olhar Seus amigos pela noite Vamos no alto encontrar Senhor Retangulo, Retangulo Junte-se a nós também Meus vagões são confortáveis E da mesma forma que você Senhor Retangulo, Retangulo Junte-se a nós também Meus vagões são confortáveis E da mesma forma que você Senhor Oval, Senhor Oval Bom dia, como está você? Seus amigos estão a bordo Junte-se a eles também Senhor Oval, Senhor Oval Bom dia, como está você? Seus amigos estão a bordo Junte-se a eles também Adeus, crianças Oi, crianças Vou cantar uma canção Vou cantar uma canção sobre a pequena Boopip Que perdeu suas ovelhas Pequena Boopip Perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Se as deixar Se as deixar elas voltarão Com as caudas abanando Pequena Boopip Adormeceu e sonhou Que as ouvia gritando Quando acordou Viu que era mentira Pois ainda não tinham voltado Então ela foi subir Um monte decidida Encontrá-las Conseguiu encontrar Mas ficou bem triste Deixaram as caudas pra trás Aconteceu um dia Boopip se perder Numa floresta bem perto Então ela viu as caudas juntinhas Penduradas na árvore secando Ela suspirou e limpou as lágrimas E correu pela colina Tentou e tentou Como uma pastora Colar nas ovelhas as caudas Pequena Boopip Perdeu as ovelhas E não sabe onde encontrá-las Se as deixar elas voltarão Com as caudas abanando Olá a todos Olá a todos Que belo dia Vamos para o sítio Bob o trem foi para o sítio Bob o trem foi para o sítio E no sítio viu uns patos E aí Era Quacoa aqui Quacoa ali Quacoa Por todo lado Bob o trem foi para o sítio E aí E aí Bobo o trem foi para o sítio E no sítio viu cavalos Era rim rim aqui, rim rim ali, rim 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 por todo lado Bobo o trem foi para o sítio E aí e aí Bobo o trem foi para o sítio E aí e aí E no sítio viu as vacas E aí e aí Era mumu aqui e mumu ali, mumu por todo lado Bobo o trem foi para o sítio E aí e aí Bobo o trem foi para o sítio E aí e aí E no sítio viu os porcos E aí e aí Era oink oink aqui, oink oink ali, oink 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 por todo lado Bobo o trem foi para o sítio E aí e aí Bobo o trem foi para o sítio E aí e aí E no sítio viu galinhas E aí e aí Era cocorão aqui e cocorão ali, cocorão, cocorão por todo lado Bobo o trem foi para o sítio E aí e aí Bobo o trem foi para o sítio E aí 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 Era babá aqui, babalê, bababá por todo lado Bobo o trem foi para o sítio E aí e aí Bob o trem foi para o sítio IAI IAIO E no sítio viu uns cães IAI IAIO Era on on aqui, on on ali, on 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 por todo lado Bob o trem foi para o sítio IAI IAIO Bob, o trem foi para o sítio E-I-E-I-O E no sítio viu uns gatos E-I-E-I-O Era miau, miau aqui, miau, miau ali Miau, miau, miau por todo lado Bob, o trem foi para o sítio E-I-E-I-O Adeus, crianças! Espero que se tenham divertido! Oi, crianças! Essa é a canção que eu canto quando estou longe e sozinho E um pouco com medo Eu vim para o mar e eu vim muito longe Atravesei o deserto, é tão estranho onde estamos Eu não vou parar, não irei descansar No caminho continuo, lento ou rápido, alto ou baixo Nós vamos, nós vamos, nós vamos Como o trem nas trilhas, nós vamos Através da chuva, tempestade e neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Quando você se sente mal Lembre-se que hoje é apenas um momento fugaz no tempo O amanhã voltará uma vez mais com um novo brilho Está escuro no momento, mas haverá luz em breve Eu vou continuar cantando essa melodia Eu não vou parar, não irei descansar Sempre a caminhável, a tempestade vou soprar Nós vamos, nós vamos, nós vamos Como o trem nas trilhas, nós vamos Através da chuva, tempestade e neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Porque sentimos medo Por causa do desconhecido Mas lembrem-se O que não sabemos hoje Será familiar pra nós amanhã Eu posso tudo ver, sentir o vento no meu rosto Há coisas pra desfrutar, o medo é uma desgraça Não deixo esse medo ser uma cruz pra carregar Eu vou sorrir porque amanhã eu vou saber Nós vamos, nós vamos, nós vamos Como o trem nas trilhas, nós vamos Através da chuva, tempestade e neve Nós vamos, nós vamos, nós vamos Nós vamos Nunca deixe o medo do desconhecido deixá-los embaixo Basta lembrar o que o Bob e o trem lhes ensinou Oi, crianças Vocês conhecem a família do Bob e o trem? Vamos ver o seu primeiro dedo É o papai trem Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a mamãe trem Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo é o irmão trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo é irmão trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo é o neném trem Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Não foi divertido? Vamos ver os dedos uma vez mais Papai dedo, papai dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Aqui está o segundo dedo É a mamãe trem Mamãe dedo, mamãe dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O terceiro dedo é o irmão trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? O quarto dedo é irmã trem Irmão dedo, irmão dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? E o último dedo é o neném trem Neném dedo, neném dedo Onde está? Aqui estou, aqui estou Como é que vai? Isso foi ótimo! Até a próxima! Oi crianças, vamos conhecer cinco macaquinhos engraçados Com o Bob e o trem Cinco macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Nada de macacos pulando no colchão Quatro macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Três macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Dois macaquinhos pulando na cama Um caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Um macaquinhos pulando na cama Um macaquinhos pulando na cama Ele caiu de cabeça no chão Mamãe ligou pro médico e ele disse Nada de macacos pulando no colchão Isso não foi divertido? Nos vemos em breve!